Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem esperança ainda, tem esperança ainda Olha com o Renan aqui, vamos lá A gente que dama, a gente que dama Não, gente, não é ele Não, mas se outra pessoa usar foda Não, não O outro vai lá e mete 10 Não, não Não, não Calasco acertava Não, não, não Boa pra ele Aplausos